Olá, tudo bem contigo? Como estão os estudos? Nós chegamos à nossa segunda unidade, na qual nós vamos trabalhar sobre o desencantamento do mundo e o existencialismo. Bem, nessa unidade nós precisamos retomar algumas questões históricas para que você observe, porque conforme está lá no e-book que vocês vão ler na terceira unidade e sempre conduzindo essa disciplina, eu procuro mostrar que a história e o pensamento pedagógico, ele sempre vai ter uma relação muito estreita. Ou seja, o mundo, ele é uma coisa só e conforme as coisas vão se transformando, gera impactos na forma de pensar. Quando a gente fala em desencantamento do mundo, nós estamos nos reportando a um movimento do pós-guerras. Vocês imaginem assim que, para além de todos os conflitos, de todas as questões que a humanidade sempre experimentou e continua experimentando, nós tivemos duas grandes guerras. E esses movimentos, eles foram tão intensos, no mundo europeu principalmente, que causou um impacto nessa forma de pensar que gerou o que nós chamamos do desencantamento do mundo. Bom, disso nós podemos dizer que teve como, não sei se a palavra consequência é apropriada, mas enfim, em decorrência disso, nós temos o pensamento existencialista, que é bem complexo lá na filosofia, sem dúvidas, mas nós vamos pegar algumas coisas desse pensamento para trabalhar especificamente aqui na filosofia da educação. E aí tem um filósofo que ganha uma atenção especial, que é o Sartre. Então, por isso que vocês têm um pequeno texto como base da disciplina, e depois vocês vão fazer também a leitura de um artigo, de novo, prestando atenção no posicionamento do autor no texto. O artigo se chama assim, Existencialismo e Educação, a filosofia sartreana da liberdade como fundamento pedagógico? Vejo que é uma pergunta. É possível usar Sartre como um fundamento pedagógico? Veja que já desde o resumo do texto tem uma tendência de resposta bem evidente. E esse artigo, ele é do Luciano Donizete da Silva, da Federal do Paraná. Bem, ao longo do texto, esse autor vai explicar qual é o pensamento filosófico do Sartre. Está bem descrito ali, então você vai conseguir ser guiado por essa leitura. E eu foco a atenção nas questões da filosofia da educação, que eu quero que vocês estejam atentos. Primeiro que o autor já é bem generoso, deixando no título a pergunta que ele se propõe a responder. E em alguns trechos vocês vão encontrar essa resposta. Já no início ele diz o seguinte, que ele espera que o leitor, ao final, possa estar em condições de formular a sua resposta sobre se o Existencialismo pode ou não contribuir para fundamentar uma pedagogia. Observe novamente que bem de acordo com os pressupostos da filosofia e da educação, você está sendo colocado na condição de pesquisador que deve analisar e decidir e fazer as suas opções. O que nós precisamos dos pedagogos e pedagogas formados? Que consigam identificar essa forma de pensamento e que consigam fazer as suas opções aplicando o que é mais profícuo para a sua realidade. Bem, então imagine que no pós-guerras nós tivemos essa questão que foi até chamada de moda existencialista, dessa reflexão em torno da liberdade, em relação ao futuro da humanidade e o que se esperava das pessoas para além das questões da coletividade, da sociedade em si, mas olhando um pouquinho mais para os indivíduos. E aí o Sartre vai trabalhar muito com a ideia de liberdade. Porém, quando a gente fala em liberdade, veja que o texto já chama a nossa atenção para isso. O Existencialismo leva sim à conclusão de que o homem é livre, mas há de se mediar essa liberdade. Afinal, a continuidade da obra do filósofo não autoriza a simplificação grosseira de que ser livre é fazer o que se quer. Quando Sartre defende a liberdade, ele não fala que cada um vai fazer o que quer. Isso seria uma visão grosseira em relação à obra desse filósofo. Portanto, o texto vai já alertar, o autor do texto vai nos alertar, a partir da exposição que ele faz, sobre essa liberdade. Porque muitas vezes aplicar Sartre na educação sofre uma crítica justamente por essa ideia de que o indivíduo é livre, enfim. Mas que liberdade é essa? Veja que é toda uma conjuntura, um aparato filosófico para essa definição também. O autor, na sua conclusão, ele vai expor essa ideia dizendo assim, que o que ele pensa não é novidade para ninguém. Então, ele vem se posicionando como um defensor do existencialismo aplicado na educação. A filosofia de Sartre pode, sim, fundamentar epistemologicamente um projeto educacional. E o caminho para tal projeto se encontra na estrutura do ser homem para si, apresentada por Sartre. Ou seja, essa liberdade, ela sempre está ancorada na relação com o outro, na motivação que se observa nesse entorno, nessa coletividade. Por isso, a questão do indivíduo expressa aqui pelo existencialismo, ela não seria uma questão excludente para tomar essa matriz filosófica como impulsionadora de algum projeto educacional. Isso é o que o autor sustenta no seu texto, com seus argumentos, e eu quero jogar para você a reflexão de se você concorda ou não com essa perspectiva, mas faça isso só depois da leitura. Afinal de contas, nós já conversamos aqui que a filosofia da educação, a educação é uma reflexão, porém é uma reflexão sempre ancorada de muita erudição de leitura e de embasamento teórico. Fiquem bem e bons estudos a todos! Fiquem bem e bons estudos a todos!